Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, outro ato religioso, algumas pessoas foram perguntar a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Ou seja, algumas pessoas vão lá e perguntam, esse ato religioso chamado jejum, que é praticado como um ato de piedade, que é praticado como um ato de buscar a Deus, é praticado pelos discípulos de João e pelos fariseus, e por que os teus discípulos não fazem o mesmo? Verso 19, Jesus responde, É equívoco a respeito do objetivo do jejum, o objetivo do jejum, irmãos, é humilhar o nosso coração na presença de Deus, esse é o objetivo do jejum, o jejum ele não é uma barganha com Deus, não é uma barganha com Deus, tem pessoas que jejumam, ah, eu quero uma bênção, eu vou jejumar e orar pela bênção para que Deus me abençoe, Não, não, jejum não é uma barganha com Deus, você não jejuma como se fosse um tipo de voto que você está fazendo e Deus vai olhar para você e vai fazer porque você está fazendo um tipo de greve de fome, fazendo uma greve de fome para Deus me abençoar, não. Então, o jejum ele tem o objetivo de humilhar o homem, quando nós nos privamos do alimento, nós nos privamos do que é mais básico da provisão humana, na busca por Deus, ou seja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum é exatamente essa ideia tornada prática, essa ideia tornada visível, senhor, eu preciso muito mais do senhor do que do alimento, eu preciso muito mais da tua presença do que da comida, eu preciso mais de ti do que alimentar meu próprio corpo, eu preciso de alimentar a minha alma. O jejum, então, é um ato de humilhação, é um ato de tristeza, é um ato de busca por Deus, é um ato de busca pela presença do senhor, é um ato de, é o fruto de um arrependimento, de uma tristeza profunda do seu coração, numa busca por proximidade, por comunhão profunda com Deus. Isso é o objetivo do jejum, isso é o objetivo do jejum, e é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, olha, se o noivo, que é o motivo do jejum, está com eles, a presença do noivo está com eles, não há sentido eles humilharem suas almas, entristecerem seus corações, sabendo que o motivo de sua alegria está com eles, que é o noivo, não faz sentido isso, mas chegará o dia em que o noivo será tirado, e aí sim eles irão jejuar, como nós fazemos hoje em dia. Aí sim há motivo para humilhar a alma na busca por Deus, porque o noivo nos foi tirado, a sua presença física nos foi tirada, agora a sua presença está obviamente conosco, mas é necessária uma busca mais profunda por Deus, e o jejum então se torna necessário. É nesse contexto então, que Jesus usa uma lição interessante, ele compara esse ensino com o verso, do verso 21 ao verso 22, ele compara com os odres, olha só. Então, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica maior. Vamos lá. As roupas, elas eram tecidas por linhas grossas, essas linhas, elas formavam aquilo que é conhecido como trama, a trama, certo? É como a linha passava, a trama. As tramas, então, elas eram costuradas, elas eram tecidas, e a maneira de você lavar o tecido naquela época era batendo contra uma rocha, vocês já devem ter visto isso nos filmes, batendo contra uma rocha, esfregando, então era assim que se lavava um tecido. Com o passar do tempo, quando você está dando pancada naquele tecido, você então vai abrindo essa trama, você vai esticando essa trama e o tecido, então, ele vai ficando maior, vai ficando mais esticado, em virtude dessa trama ser muito grande, ela vai sendo aberta. Quando você pega um tecido novo e você remenda na roupa velha, você tem uma roupa velha já esticada, que não tem mais para onde esticar, e você tem um tecido novo que ainda pode ser esticado. Quando, com o passar do tempo, você vai lavar aquele tecido, o tecido novo vai começar a esticar, porque é natural. Quando ele começar a esticar, ele vai começar a puxar a roupa, o tecido das laterais, levando, então, o tecido das laterais, que já está gasto, a rasgar também. É isso que Jesus está dizendo. Se você pega um tecido novo e põe numa roupa velha, você vai levar a roupa velha a se rasgar, porque ela não suporta o tecido novo, ela não vai dar sustentação ao tecido novo. E ele usa um segundo exemplo, olha o verso 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Olha só. Ele diz assim. O vinho, o que é um odre? O odre era uma bolsa feita de couro. O vinho colocado na bolsa feita de couro, quando a bolsa de couro é nova e o vinho é novo, a bolsa é bem resistente. À medida em que o vinho vai envelhecendo, ele vai, esqueci a palavrinha, meu Deus. Ele vai fermentando, o vinho vai fermentando. E na hora que o vinho vai fermentando, ele vai criando gás e esse gás vai esticando o odre. E esse odre, então, ele vai, obviamente, ele vai se esticando. À medida que os anos vão passando, o vinho, ele vai diminuindo a velocidade com que ele vai fermentando e o odre vai, então, suportando aquele, a maneira como ele vai esticando e vai suportando aquela pressão. Se você tira o vinho velho e você põe um vinho novo no odre velho, o odre velho já está esticado o suficiente que ele não tem mais condição de esticar. Quando você põe um vinho novo no odre velho, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a fermentar naturalmente, ele vai esticar e ele, como não tem mais espaço para esticar, ele vai romper, vai estourar e aí você vai perder tanto o odre quanto você vai perder o vinho. O que é que Jesus está dizendo, então, nesses dois contextos? Jesus está dizendo, olha, eu não posso pegar uma prática velha e misturar com a prática nova. Eu não posso pegar uma coisa que tem um contexto e misturar com uma coisa que tem outro contexto. Não faz sentido jejuar se o noivo está lá. Não faz sentido buscar a Deus se o próprio Cristo está na sua presença. Você está na presença de Cristo. Não faz sentido. O que Jesus está ensinando para a gente aqui, irmãos, é que todo ato religioso, ele possui um contexto, ele possui uma função. E a função básica de todas essas coisas é buscar a Deus. A função básica de todas essas ações é estar com a pessoa de Deus, estar em comunhão, em intimidade com Deus. Não faz sentido jejuar na busca de intimidade com Deus, tendo Deus à distância de um toque. Tendo Cristo diante de você, não faz sentido, mas chegará um dia em que faz sentido. Então, todos os atos devem ser atos de busca por Deus. Os meus atos religiosos, meus atos de culto, os meus atos de oração, os meus atos de busca por Deus, devem ser para buscar a Deus, não simplesmente para praticar o ato, mas para buscar uma intimidade com o Senhor. A verdadeira enfermidade, irmãos, do homem, está na incapacidade do coração de enxergar sua enfermidade. Mateus, um coletor que estava em oposição ao privilégio social, percebeu que tudo aquilo em sua vida não era nada diante do convite para seguir, para estar com Jesus. Mateus percebeu sua enfermidade de coração, sua necessidade de cura da alma. Mateus largou tudo o que ele tinha como algo a confiar e que levava a ações ilícitas para seguir Jesus. E os que também estavam enfermos em sua religiosidade e auto-justificação, não percebiam que estavam doentes em suas vaidades, em seus orgulhos, em seus atos religiosos vazios de significado. O que tem feito você corromper para ter status no mundo? Ou tem feito você confiar em si mesmo? O que é que você tem feito e que tem tirado de você a capacidade de enxergar a sua enfermidade, a sua necessidade, a sua necessidade de confiar e de buscar a Jesus? Hábitos religiosos, eles não salvam a alma que precisa primeiro se relacionar com o Senhor. Jesus, ele, quando é questionado acerca da prática do jejum, ele mostra que muitas vezes nós praticamos uma religião vazia de relacionamento real com o Senhor. Nós precisamos dar contexto, irmãos, a nossa vida cristã, precisamos buscar conhecer e gozar do Senhor com aquilo que ele nos chamou a fazer. Atos religiosos por si mesmos não nos purificam se nosso alvo não for uma relação profunda com o Senhor. Quando você vai ao culto, por que você vai? Quando você ora, por que você ora? Quando você lê a Bíblia, por que você está lendo? Essas ações, elas devem ter um contexto e uma razão para existir. A vida cristã necessita disso e o maior alvo é conhecer e se relacionar com o Senhor. Se nossa enfermidade é no coração, então somente um coração que deseja o Senhor pode achá-lo quando buscar de todo o seu coração. Os fariseus, eles mantinham o sistema religioso sem Deus. Os discípulos de João esperavam a chegada do Senhor. Um Senhor que já chegou e eles não estavam enxergando. Mas nós, irmãos, temos a Cristo e nós devemos gozar de sua presença. Agostinho, certa vez, disse Fizeste-nos para ti e a nossa alma não repousa se não repousar em ti. Não devemos endurecer o nosso coração e perder a visão da verdade. Como os fariseus que se achavam sãos, não precisavam de médico. Não precisavam de Jesus. Ou como aqueles que praticavam jejum. Achando que precisavam praticar. Mas estavam diante do verdadeiro Deus. Aquela prática não fazia sentido naquele momento. Mas eles estavam interessados muito mais em ostentar uma posição religiosa. Uma santidade na qual não tinha um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário. Que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã. Todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras. E intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras.